O que que você pode falar de errado no mercado de ações que estar sem filtros te ajuda? O que que eu posso falar de... Caralho, pergunta complexa do caralho. Comecei agora, calma aí. Tu disse que o álcool te ajuda um pouco a falar as coisas que tu não falaria sóbrio. E ter mais coragem. Mas no mercado de ações, o que que seriam essas coisas que talvez tu não falaria? Eu acho que é mais uma questão de linguagem, assim. De explicar a mesma coisa de formas diferentes. Então quando eu tomo um Danone e ligo a câmera, eu consigo conversar com a câmera como se eu estivesse num boteco trocando ideia com um brother meu. Então não é muito a questão do conteúdo, porque o conteúdo de fato é um conteúdo financeiro que eu passo. Mas a forma com que eu passo, eu acho que vira um clima mais de boteco que é onde eu me sinto em casa, né? Você foi ontem no meu escritório e no meu escritório eu fiz questão de parecer um boteco. Então eu comprei uma mesa de R$400, cadeira de... Tá escrito Brahma. Cadeira de R$12,00. Cadeira tá escrito Skol. Então eu tentei ali emular ou simular um ambiente que eu me sentiria bem pra falar de investimento como se eu estivesse trocando ideia com meus brothers. Eu acho que isso foi a grande virada de chave no meu canal, o grande diferencial dele. No início tu tentou fazer que nem canal de economia faz, de falar bonitinho e sério, de cabeça social. Tu chegou a tentar fazer por esse lado? Tentei, eu uso camisa social até hoje, mas só porque eu sou idiota mesmo. É, não, aqueles caras engomadinhos. Engomadinhos que falam até... Ah não, de comunicação? É. Não, porque eu sabia que eu já estudei algumas pessoas que deram certo e óbvio que nenhum sucesso é replicável. Mas se você for ver as pessoas que deram certo mesmo, elas pegaram alguma coisa que já existia e deram ou uma pitadinha delas em termos de comunicação ou na hora de criar uma empresa tentaram identificar um sub-nicho. Então eu sabia que eu sabia o que o Primo Rico sabia, o que a Nath Arcuri sabia, o que o Fábio Holder sabia, o que todo mundo que já tinha dado certo na internet sabia. Mas eu sabia que eu não era o Primo Rico, que eu não era a Nath Arcuri e que eu era um rockstar mal sucedido. Então eu tentei juntar a experiência que eu já tinha lidando com pessoas, da forma que eu era e com o conhecimento que eu tinha. Porque na minha percepção não tem como você ter uma carreira longeva se você não é você mesmo. Se você cria uma persona ali, daqui a cinco anos você não vai mais existir, porque vai cair tua máscara. Então eu penso em estar aqui daqui a, sei lá, cinco, dez, quinze anos. Porque desde o começo eu fiz questão de ser quem eu era e se fosse pra ter cem inscritos eu teria cem inscritos. É um negócio que eu escrevi assim no papel, tipo que eu não ia ceder nada em termos de personalidade do que eu sou. E não vou aparecer aqui tomando whey protein, porque não é isso que eu faço. Do início, quando tu começou o teu canal? Foi em março de 2018. 2018, lá no início quando tu já falava dessa forma mais honesta. Sim. Mais honesta não, honesta, ponto. Não é mais honesta. Teve alguma... Objeção? É, o pessoal ficava meio incomodado. Porra, pra caralho. Pra caralho, porque assim, quando você tem uma personalidade muito forte e você tem 360 mil inscritos, você já é visto aos olhos do público como um cara que fez alguma coisa certa. Quando você tem dois inscritos, vão falar que você é um maluco, velho. Você deve ter sofrido um pouco disso no começo também, né? Então, tipo... Porque a internet é o ambiente mais democrático do mundo, assim. Todo mundo sai do zero. Não tem como você começar com 100 mil inscritos. Então, eu comecei do zero e meu canal demorou muito pra deslanchar. Muito. Só que eu sabia que, tipo, se fosse pra deslanchar, eu teria que deslanchar do jeito que eu queria. Eu não ia fazer... Não ia me adaptar ao mercado Faria Limer pra agradar ninguém, assim. Faria Limer. É, pra quem não sabe, é a Faria Lima aqui em São Paulo, que é o... O que que é? Os caras... O que que é? Os caras de patinete. O que é o cara padrão, é? Patinete, de terno, falando números que você não entende. Ah, toma chá verde de manhã. Hoje de manhã eu tomei um Scott Coffee. Um café com uma dose de whisky. É maravilhoso. Esquenta o peito, tá a 7 graus. É sensacional. Façam isso em casa. Se você tem mais de 18 anos. Você está falando com muita segurança do alcoolismo. Eu acho que eu estava levando muito a sério o negócio de parar de beber. Eu tenho que voltar a beber mais. Para. Para ou não para? Eu acho que é uma questão de mensurar as coisas, assim. Já bebi mais e isso não é legal. Eu acho que causa algumas implicações aí de saúde, principalmente. Mas tem que fazer o que você gosta, assim. Porque as pessoas percebem quem você é, no fim das contas, cara. Percebem. Então se eu tivesse aqui tomando um chá verde e falando super gourmetizado sobre o mercado financeiro, ia ficar uma bosta. Não sou esse cara, entendeu? E eu quero ter uma carreira, é o que eu falei. E carreira só se constrói em cima da minha verdade. Não estou aqui para agradar ninguém. E eu acho que o meu background da música me ajudou muito. Porque sempre que a minha banda dava quase certo, vinha algum produtor, vinha alguma gravadora, querendo mudar nosso som. E a gente mudava o som. E aí dava errado. Cagava tudo. É, cagava porque não era quem a gente era. Então, eu tentei aprender tudo, de todos os fracassos que eu tive em todas as áreas da minha vida, e canalizar nesse projeto, na minha empresa, em tudo que eu faço, assim. E hoje eu não tenho medo de nada, assim. De ser cancelado, de ser taxado de loucão. Foda-se.